Agora a gente muda de assunto aqui no Vermais e vai falar de uma visita, de uma gangue. Não é uma gangue que passaria na tribuna do povo, não. É uma outra gangue, de Sagui, gente, que foi flagrada em um mercado aqui de Joinville. Uma turminha causou um verdadeiro caos no local. Uma história bem inusitada, por isso vou chamar o Micael Melo de volta com os detalhes. Por quê? Teve até furto dos meliantes, Micael? Conta mais pra gente. Teve sim, Keltrin. Esse é o tipo de crime que na tribuna do povo não cabe. Mas aqui no Vermais cabe sim, por isso que a gente vai falar dessa gangue de Saguis que andou aprontando aqui em Joinville. Keltrin ali na zona leste da cidade, um supermercado que fica no bairro Boa Vista. As imagens impressionam. Esses macaquinhos pequenininhos, eles fizeram um grande rebuliço por lá. Porque fizeram bagunça mesmo, Keltrin. Pegando alimentos, furtando alimentos. Se assim pode ficar melhor, né? Pra gente falar, pra entrar nessa brincadeira. Eles acabaram se alimentando muito bem, bebendo muito bem lá dentro desse supermercado. Não era um, nem dois, nem três. Eram vários Saguis. A gente, claro, Keltrin foi atrás de mais informações sobre essa espécie de Sagui, até pra poder entender se realmente deveria estar ali por essa região e tudo mais. Temos algumas informações, mas antes a gente vai conferir esse vídeo com áudio e com tudo mais, pra gente se divertir junto com a galera que fez essas imagens. Tá indo lá no outro onde a gente tá comendo aqui, ó. Ali, ó, tem um comendo ali. Eu matei mais, cara, ó. Tem um monte? Ali, ó. Olha lá em cima. Olha lá, ó, tá cheio, cara. Keltrin, nós fomos atrás de informações, conversamos com um professor de medicina veterinária aqui de Joinville, pra entender melhor essa situação, né? Esses macaquinhos, Saguis, que são muito fofos, né? A gente até encontra vários deles ali pro mirante, quem acaba subindo o mirante, vê alguns deles, né, pelas árvores do local. Então, esse professor, ele falou que esses animais não são naturais daqui, mas que tem vários, tem muitos, e é dentro de uma lógica que acontece com várias espécies, né? Algumas pessoas foram comprando esses animais de maneira ilegal, e esses animais, muitas vezes, né, foram pra natureza, ou porque foram abandonados, ou porque fugiram. E aí, Keltrin, todos esses animais começaram a se multiplicar, justamente por falta de predadores. Aqui, na nossa realidade, no nosso bioma, não existe um predador específico pra esse sagui. E aí, eles conseguem se reproduzir a rodo, né? Não tem nada que possa impedir. E aí, provavelmente, na região onde fica esse supermercado, tem alguma região de mata, enfim, algum local, né, que eles vivem. E aí, né, devem ter sido atraídos pelo aquele cheirinho de comida. Nós mesmos aqui, né, nós já somos atraídos por comida. Quem dirá os saguizinhos, os animais, né? Que muitas vezes, né, eles seguem os próprios instintos ali. E aí, acabaram entrando dentro desse supermercado. E aí, fica um outro recado que a gente aproveita pra dar pra você. Caso você se depare com um animal desse tipo, o Keltrin, que é bem importante, tá, essa recomendação. Porque esses saguiz, eles podem transmitir doenças pra nós, seres humanos. Como raiva, como alguns tipos de vermes ali, enfim. Tem essa possibilidade, tá? Até herpes é possível desse macaquinho, desse sagui, acabar passando pra um ser humano. Então, se vamos supor assim, se entra um sagui desse dentro da sua casa. A primeira coisa que você deve fazer é entrar em contato ou com a polícia ambiental, a polícia militar ambiental, né, no caso aqui, se você mora em Joinville, ou de cada região, enfim, cada cidade. Ou, se não, para os bombeiros. Você acaba entrando em contato com as autoridades pra poder fazer o recolhimento desse animal no seu local. E aí, uma outra recomendação também desse professor de veterinária, Keltrin, se for um local um pouco mais aberto, mas ainda dentro de casa, que tenha como esse animal sair, deixa as janelas ali abertas, enfim, pra que esse animal saia, né, e aí seja de uma maneira mais tranquila, ou até que algum policial, algum bombeiro chegue até a sua residência. Então, essa é a recomendação específica se você se deparar com o sagui desse na sua casa, no seu trabalho, enfim, porque como o profissional acabou falando, eles não são naturais daqui. Mas, Keltrin, se multiplicaram, não sei você, mas eu ficaria com medo se uma bicharada dessa entrasse lá na minha casa. A gente fica meio sem reação, né, mas o sem reação talvez seja melhor, né, deixar o bichinho ali, tranquilinho, não encostar nele. E até, né, Keltrin, a galera que vai lá no Mirante, né, não vamos encostar neles. Ah, e lembrei agora de uma recomendação, não dar comida também, tá? Porque se você começa a dar comida, aí que eles vêm, aí que eles ficam no local. Aí, Keltrin, aí fica, eu dou até essa recomendação pra você, porque você tá com aquela promessa de subir o Mirante, que até faz tempo que não cumpriu, né, que desde que saiu de férias falou que a subir o Mirante não subiu. Quando você for no Mirante, não leva nada pros saguis, tá? Deixa eles lá quietinhos. Combinado? A Indireta chegou, senti ela forte aqui, Micael, realmente. Olha, o ano tá terminando e eu não cumpro essa promessa tão, né, tão fácil, tão simples. Não para o meu joelho, mas assim, não é tão, tem tanta coisa difícil a gente cumprir, dieta e tal, mas subir o Mirante seria um prazer. Agora, achei importantíssimo o alerta que você trouxe, nada de querer transformar saguia em bichinho de estimação, tá? É perigoso, transmite raiva, outros tipos de doença, então alerta é importante. A gente sabe que alimentar atrai mais bichinhos, então na sua casa você tem que botar na balança, né? Se quiser tratar, vai saber que vai chegar uma galera e daqui a pouco vão estar praticando furtos como no mercado.